Música Referência para toda a região carbonífera, o Hospital de Caridade de São Jerônimo está sendo ampliado através de parceria entre governo estadual e a Associação dos Funcionários Públicos do Estado que administra a instituição. O governador José Ivo Sartori vistoriou as obras nesta terça-feira que permitirão aumentar de 100 para 250 o número de leitos. Acho que todos os lugares a descentralização para o atendimento das pessoas do Sistema Único de Saúde sempre é extremamente importante. Quando eu tenho a união de quem faz a gestão e administra além do hospital propriamente dito, mas hoje com uma parte vinda também da Associação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, que administram o Ernesto Dornelis, dá mais uma importância para o trabalho junto com os municípios, junto com o Estado e junto com o Governo Federal. E a gente espera que isso dê certo, num primeiro momento serão 50 novos leitos, que é a primeira etapa e no conjunto como um todo, chegando a ampliação de 150 leitos, o que importa é que regionalmente no futuro vai se ter um atendimento bem melhor. Atualmente, o hospital realiza 1.250 consultas de especialidades, 200 cirurgias eletivas, 500 internações, além de 5 mil atendimentos no pronto-socorro. O Sistema Único é um hospital regional. O Sistema Único hoje é um hospital orçamentado do Estado. O Estado bota aqui mais de 900 mil reais por mês nesse Sistema, fora a produção. O contrato dele é de 1 milhão e 200, quer dizer, 900 mil é de incentivos do Estado. Então, esse hospital é importante para a região. A gente quer ampliar aqui, nós vamos ampliar o número de salas cirúrgicas. Hoje são duas, nós vamos aumentar para cinco. Aumentar a sala de recuperação. E com isso, esse hospital caminhando para ser um hospital de alta complexidade e ser referência. A expectativa é de que até setembro, 50 novos leitos sejam abertos. A inauguração deve ficar para março do ano que vem. Nós assinamos um convênio em 2014. Esse convênio traz 5 milhões e 600 mil reais para o nosso hospital. E desse convênio, desse recurso, nós vamos fazer então os 150 leitos, a central de material esterilizado, o centro obstétrico, o centro cirúrgico e uma área de estacionamento. São seis andares que nós vamos disponibilizar para toda a região aqui, carbonífera. O que vai representar aí para a população? Vai representar muito, porque mais de 140 mil pessoas têm o nosso hospital como regional e hoje estão buscando o sistema único de saúde na capital do Estado. O que a gente sabe muito bem que acaba onerando todo aquele sistema.